E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? Com a ré, a mão da minha cara, a ré, a mão da minha cara, a ré Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pedro Vini na área, rapaziada E hoje, rapaziada, é o seguinte Rapaziada, antes de continuar o vídeo Eu quero pedir pra vocês Visitar a loja do meu parceiro Josieto A JS Informática Assistência técnica em celulares e computadores Beleza rapaziada, fica Aqui em Céu do Ramalho, Rú do Comércio Centro Beleza? Tamo junto, vai lá Ver as ofertas, tem muitas novidades Pra vocês, vocês vão gostar Precinho baratinho, que cabe no seu bolso Logo que vamos Esse vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título aí A rapaziada tá aqui toda animada Pra falar, pra contar a história Como foi o primeiro beijo de cada um aqui Beleza rapaziada? Beleza! Então é o seguinte rapaziada Vamos começar o vídeo com tudo Com ele, o fera, que tá sempre no canal aí Com Antônio, voz de galinha Até ali, o matador de elite Olha o demônio! Corre! Ele, o fera Fazendo aquele bate-papo bacana rapaziada Então é o seguinte rapaziada Vamos que vamos Vamos começar o vídeo Porque só tá começando Não é não, Antônio? Não É Então, se embora Pra mais um story aqui Cada um deles vai contar como é que ficou O primeiro beijo aqui E espero que vocês gostem desse vídeo Deixem sugestões de vídeo aí Nos comentários também E vamos que vamos, rapaziada Tamo junto, se embora Pra mais um vídeozão Que só tá começando É Rapaziada Tom, Antônio vai falar como é que foi o primeiro beijo Como foi o primeiro beijo Onde? E a menina era bonita, Antônio? Era Fala aí, Antônio Como é que foi o primeiro beijo? O primeiro beijo foi bom É mentira! 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 E aí? A menina era muito bonita Como é que foi a história, Antônio? A história foi... Como foi que você se conheceu? Foi que você se conheceu? Foi na praça Aí eu falei pra ela ir no restaurante E ela foi Aí quando ela me deu um beijo Foi bom Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de ser Mas aí como é que você conquistou ela pra ela te dar um beijo, Tain? Você falou o que, Tain? Hã? Você falou o que pra ela te dar um beijo assim? Não Eu falei pra ela Deu de um presente E ela me deu aí Que merda, hein? Sabia não? Você deu um presente? Você deu o que de presente pra ela, Tain? Pra ela ficar assim tão entusiasmada Pra poder te dar um beijo Oi Hã? Você tá mentindo pros inscritos, Tain? Não Fala aí, Tain, como é que foi, Tain? Foi beijo de língua? Foi beijo de língua Foi Exatamente Foi beijo de língua, Tain? Foi Esse Tain é invocado, mãe Tá aí, rapaziada Tain dizendo que foi um beijo de língua Agora Vamos pro segundo Vamos pro segundo aí, rapazes É, pode ser o segundo do Mike O segundo é o Mike? É, o segundo é o Mike Rapaziada O Mike agora vai contar como é que foi o primeiro beijo dele E aí, Mike, conta pra nós aí como é que foi o seu primeiro beijo É, velho, foi normal É, velho, foi normal Como é que foi, como é que você chegou ao ponto de se beijar assim? Ela falou que vocês marcaram encontro, foi? Não Mas tá se conhecendo na escola, né? Ah, é Aí 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 Um negócio muito claro Mandou a cartinha pra você ficar com ela Mandou a cartinha Pra ficar nos fundos do colégio Atrás da escola Aí só foi Tapa na careca É Só não sobe deslizando Aí tá certo Rapaziada, a história agora do primeiro beijo Do nosso amigo Willen E ele, cara de pau Vagabundo Conta pra nós aí como é que foi o seu primeiro beijo, Willen Como é que foi? Nossa, é, não beijando é uma menina ainda não, velho Como é que é, Willen? Você bebeu, Willen? Souou Meninas, vocês aí que tá solteiro aí Vocês deixem aí nos comentários Dá uma chance pra esse menino que ele tá solteiro Olha os lábios carnudos pra esse menino Foi muito viado Rapaziada Rapaziada Meninas, solteiras Que era aqui de Serra do Ramalho Que é da Grosília Nova Que tá afim de namorar, beijar na boca Chama o Willen Que ele aí, ó Tira o bebê desse menino Que esse menino nunca beijou na boca Essa porra É não, Willen? É Eu recuprei tal 18 anos, vi 17 17 anos, vi Sai fora Caralho Caralho, Maluca é bravo Porra Só não desce delizando Rapaziada Meu primeiro beijo Rapaziada Foi na escola também Rapaziada Como o do Mike Ainda me deu uma cartinha Queria ficar comigo Eu tava com vergonha Mas aí eu peguei e falei com ela Não, de boa A gente pode se conhecer melhor O miserável é um baiano Eu nunca tinha beijado na vida, né? Fazer o quê? Aí ela pegou, me arrastou Pro fundo da sala Bateu o palco e foi o quê? E foi o quê, Willen? Só rolou o quê? Só rolou bem E o quê mais? Não vai nada Só E aí? E você, Tonho? Foi como? Você não foi cartinha não, né, Tonho? Você já marcou logo Foi enquanto Já foi marcando enquanto Já foi marcando enquanto Já foi marcando logo enquanto Foi rapidão e já era Já era Rapaziada Tonho é ousado Tonho é safado Aí tem que deixar aqui Tem que deixar nos comentários Senhor Tonho, tá mentindo? Ou tá falando a verdade, né? Deixa aí nos comentários Se rapaziada Viu? Deixa aí nos comentários Tá mentindo Tá mentindo, Tonho Tá mentindo, Tonho Tá mentindo Tonho é mentiroso, né? Pois é, rapaziada Eu primeiro veio pra ir na escola A menina arrastou pro fundo da sala E a gente se beijou A gente se conheceu E tamo aí Firme e forte, viu? Tamo junto, rapaziada Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra você ficar legal Deixa o like Deixa nos comentários aí O que você acha O que você achou Se Tonho tá falando a verdade ou não Beleza? E você que é solteira Deixa aqui nos comentários também Tamo junto Se inscreva Curte, comenta E compartilha Valeu, rapaziada Salvezão Valeu, rapaziada Salvezão Vai ser, rapaziada Salve pra vocês Você que é de Serra do Ramalho São Paulo, Brasil Egipto Lá na Rondônia Rio de Janeiro Deixa o like aí E se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sublimpíadas As notificações E seguir os canais parceiros Que estão aqui na descrição Que é os canais de pegadinhas Que estão aí super top E vai vir pegadinha nova aí no canal Aguardem E vai ser um estouro Beleza, rapaziada Vai ser o parte 2 do Corre, olha a bomba Não é não, Will? É, corre, olha a bomba Vai ser o parte 2 do Corre, olha a bomba Com o novo integrante aí Do canal O Mike E depois vocês vão ver o vídeo aí Do cachorro aí, viu? Isso E vai ter a pegadinha do cachorro Que está tudo aqui Beleza? Tamo junto, rapaziada Não esqueça de se inscrever No canal do Lucas Neves Que ele lançou o vídeo Poucas horas atrás E vocês tem que acompanhar Que tá muito engraçado Beleza, rapaziada Vamos que vamos Um abraço Um beijo no coração de todos E deixa o meu like Maroto Valeu